Olha, vamos falar agora de outra coisa muito importante, não pode perder essa oportunidade, porque a Vest Casa tá com leva a tudo este mês, se aqueça com produtos de qualidade por um preço que, ó, cabe direitinho no seu bolso. E esse é pra todo mundo ficar quentinho nesse inverno, esse fio frio que tá hoje. Presta atenção, coberdron casal, 170 fios de R$ 99,99 por só R$ 69,99, gente. Olha que barato, né? O coberdron da Vest Casa é um edredom de um lado e o cobertor de outro. Então é quentinho, é macio, é uma delícia, eu tenho certeza que você vai amar. Além, ó, de diversas opções de estampas, uma mais linda que a outra, essa oportunidade desse preço não dá pra passar, né? Coberdron casal, 170 fios, só R$ 69,99 cada. Gostou, né? Então garanta já o seu. Acesse vestecasa.com.br, vestecasa.com.br e veja muitas outras ofertas e encontre a loja mais próxima a você. Se você é de São Paulo, tenho certeza, tem uma loja pertinho de você. Corre lá, leva tudo o Vest Casa, só quem fabrica pode vender tão barato e com tanta qualidade. Aproveite e peça já o seu. Corre lá, leva tudo o Vest Casa.